Almoçada Eu sou gaúcho lá de soledade Eu venho lá da terra do churrasco Daqueles pagos no alto da serra No meu planalto digo com orgulho Toda beleza que o Rio Grande encerra Como é bonito ver os lindos campos Pra que elas plantam de agoiada expande Soledade eu digo com orgulho É a beleza do meu Rio Grande Pra lá da serra eu sou bem feliz Tenho uma China linda flor do pago E todo dia eu levantar cedinho Já tenho quem me serve o mate amargo Ensino o pingo e saio nas coxilhas Pelas tardinhas volto galopando E longe vejo uma linda prenda É a rauchinha que está me esperando Chaveu bem grande jogado nas costas E no pescoço um lenço colorado Com baixa larga bota em espora E um bom revolver pra ser respeitado Este é meu traje, não sou bandoleiro Sou bom amigo e sou da sociedade Sou um gaúcho tradicionalista Vivo no pago, longe da vaidade